Oi, gente! Hoje eu tô aqui com as minhas duas garrafas de café. Pra contar pra vocês a grande diferença entre uma garrafa de inox, toda de inox por dentro e por fora, e uma garrafa de vidro. Dessas garrafas que a gente já tá acostumado. Não importa o material que ela é feita por fora, mas por dentro. Ela tem aquele vidro, né? Entre o vidro e a parte de fora. Existe um espaço que muita gente até coloca isopor. Já viu essa dica por aí? Pra conservar por mais tempo ainda o café quente? Pois é, o café, gente, lembre-se sempre, o café, ele oxida independente se ele mantém o calor ou se ele esfria, tá? Depois de um tempo, o sabor dele modifica. Então, pensa aí, o que adianta eu ter uma garrafa que conserva até 8 horas o café se eu não vou conseguir mais tomar esse café depois de 4 horas? Então, gente, tem que pensar sobre isso também, porque às vezes você paga caro aí numa garrafa que promete absurdo de horas de manter o café quente e você não vai gostar mais do café depois que passarem 4 horas, né? Então, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa seu like pra mim. Te agradeço. Você sabe que isso é muito importante, né? Eu preciso lembrar vocês de colocar o dedinho aí no like. Eu sei que eu preciso lembrar, por isso que eu tô fazendo isso de novo. É necessário, porque o YouTube ajuda nossos vídeos a chegarem a mais pessoas tão legais quanto você. Se você tiver um amigo ou amiga que tá precisando de um vídeo como esse, compartilha com ele lá, né, nos seus grupos de WhatsApp. Esse vídeo me pareceu importante porque tem muita gente que me pergunta sobre isso, tá? E muita gente reclama das garrafas de inox, sendo que elas são perfeitas, gente. Eu vou contar aqui a minha experiência com a garrafa de inox. Eu tenho dessa garrafa aqui há 8 anos, tá? E eu não abro mão de jeito nenhum, vou contar tudo nesse vídeo pra vocês. Mas, claro, também adoro garrafas de vidro, então eu vou te contar curiosidades sobre a garrafa de vidro também. Vou colocar os pontos que me fazem preferir essa aqui, né, gente? Que está, inclusive, aqui na descrição. É a minha garrafa preferida de todos os tempos, sim, tanto pra chá quanto pra café. Tem ela aqui na descrição pra você vigiar preço. De vez em quando ela entra num pressão, então vigia preço, tá? E vamos pro vídeo porque até eu tô ansiosa pra contar tudo isso pra vocês. A primeira diferença entre elas que eu quero lembrar aqui é que depois de tirar, né, o café da garrafa, porque isso é uma semelhança, né, gente? Qualquer das garrafas, o ideal é a gente tirar o café velho de dentro e guardar a garrafa já limpinha, enxaguada. Mas tem uma diferença aí na forma de cuidar dessa garrafa. Todo mundo sabe que com o tempo esse vidro aí, ó, das garrafas comuns, ele vai criando uma película de matéria orgânica do café. Então, de três em três meses de uso, você precisa fazer um molho. E o molho é simplesmente água quente e bicarbonato, no caso das garrafas de vidro, e água quente e vinagre, no caso das garrafas de inox. Se quiser, pode usar bicarbonato na garrafa de inox, mas não tem necessidade. O vinagre, ele vai tirar todo o cheiro. A matéria orgânica, ela não acumula no inox, o que é uma vantagem da garrafa de inox. Já a garrafa de vidro vai ter muito acúmulo de matéria orgânica ali, tanto que depois desse molho aí, ó, que você faz de água quente com bicarbonato, pelo menos três colheres de sopa de bicarbonato, tá, gente, pra garrafa inteira de água quente, que você vai deixar de molho por 12 horas. Depois disso, você vai ver que vai soltar algumas películas pretas de matéria orgânica se você não limpa a cada três meses, como eu faço aqui em casa. Lembrando, não misture bicarbonato com vinagre, um tira o efeito do outro, tá? A segunda diferença entre a garrafa de inox e a garrafa de vidro é que a garrafa de vidro, gente, você tem que tomar muito cuidado com ela. Se você esbarrar na beirada da bancada ou simplesmente você deixar essa garrafa cair, a ampula de vidro vai quebrar. Quem aí nunca quebrou uma garrafa de vidro, levanta a mão. Eu já quebrei várias, tá? E é um desperdício de dinheiro, né? É por isso que nesse quesito a garrafa de inox também ganha. Você pode bater nas beiradas da bancada, você pode até deixar essa garrafa cair. Ela nunca vai perder, né, o poder dela de conservação da temperatura do café. Mesmo que ela arranhe ou amasse, ela vai durar anos e anos. O terceiro quesito, que é a conservação da temperatura do café, ou do chá, ou da água quente, normalmente a garrafa que tem a ampula de vidro como essa aí, ela conserva por mais tempo a temperatura. Em se tratando da temperatura quente, as garrafas de vidro normalmente conservam por 12 horas, se você fizer a garrafa cheia de café. Se você fizer só metade da garrafa, claro que esse tempo não vai ser o mesmo, né? É por isso que muita gente não gosta muito da garrafa de inox, porque a garrafa de inox, ela conserva 6 horas, tá? É metade do tempo da garrafa de vidro. Veja só as especificações dessa garrafa invicta aí, que tem na descrição, tá? Ela conserva até 12 horas gelado e até 6 horas quente. Lembrando que a garrafa tem que estar cheia, gente, pra seguir esses padrões dados aí. Aqui em casa a gente faz café 6 horas da manhã. Só minha filha toma nesse horário e a gente vai tomar 9 horas da manhã, gente. Todo dia eu e meu marido tomamos café juntos 9 horas e o café está quentíssimo. Essa garrafa, além de linda, ela tem esse sistema de gatilho maravilhoso. A principal diferença na hora de passar o café ou virar o café que foi passado pela cafeteira elétrica na sua garrafa é que a de inox você precisa esquentar antes. Você viu lá que eu esquentei a garrafa com água quente, virei, né, essa água quente fora antes de jogar o café aí. E olha só, eu viro esse restinho que fica aí na borda e levo pra mesa. As garrafas de vidro não tem muita necessidade de ser esquentadas, como eu tô fazendo aí. Mas, como é costume nosso fazer isso, gente, e algumas garrafas não são tão boas na conservação, então fazer isso esquenta a garrafa pra receber o café quentinho pra conservá-lo mais quentinho por mais tempo. Aqui em casa são duas garrafas de café por dia, porque uma é descafeinada e o outro é um café normal. Então, vai me contar se gostou desse vídeo? Viu as diferenças entre a garrafa de inox e a garrafa de vidro? As garrafas de café, elas são maravilhosas, né, porque atendem a gente no conforto de tomar um cafezinho na mesa. Então, eu tô esperando o seu comentário aqui nesse vídeo e a gente se encontra no próximo. Um beijo e até! Tchau, tchau!